Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, meus amigos, estamos aqui no Anime Punching Simulator E meus amigos, como vocês viram no vídeo anterior do Anime Punching Simulator, meu parceiro Eu tava aqui com basicamente, eu creio eu, mano, que era 400 e poucos QN de LX, tá ligado, mano? Só que infelizmente, eu resolvi comprar um rank e acabou que resultou tudo, tá ligado, cara? E aí, mano, aí atrasou todo o nosso rolê, tá ligado? Porque o objetivo daquele vídeo era a gente pegar aqui, mano, um time completo de Sacred Divine, tá ligado, mano? Do último mapa, porém, entretanto, todavia, meus amigos, como a gente acabou perdendo o nosso Elixir A gente não conseguiu pegar o nosso time, tá ligado, mano? Então, hoje, meus amigos, eu famei aqui, mano, simplesmente nada mais e nada menos que 336.47 QN, meus amigos E sim, cara, hoje a gente tá aqui para completar o objetivo do outro vídeo, mano Que no caso, seria eu, mano, fazer um time aqui, mano, Full Secret do último mapa, tá ligado, mano? Full Secret Divine ainda, para completar a situação, tá ligado? Inclusive, cara, calma lá, mano, calma lá, mano Mano, pelo amor de Deus, eu não sei nem o que eu faço, cara Não sei se eu coloco meu dinheiro aqui, porque se eu colocar aqui, mano, querendo ou não, tá ligado, cara? Quando a gente retirar, a gente vai retirar menos Então, mano, eu não vou nem enrolar muito, não, tá ligado, cara? Já vamos viando logo aqui para o último mapa, mano, para o último mundinho aqui Antes que eu gaste esse dinheiro aqui de alguma forma, tá ligado, mano? Então, meus amigos, antes de mais nada, mano, já deixa o like e se inscreve no canal Não esqueça de estar passando aí na descrição Então, então, no nosso servidor Discord e também no nosso grupinho do Oblak Então, bora parar de enrolar, meu parceiro Mas, primeiramente, cara, deixa eu fazer aqui apenas alguns cálculos, mano Vamos lá, meus amigos Para a gente construir aqui um Shiny, eu vou precisar de 7 personagens, cara E atualmente, eu consigo equipar aqui 20 personagens Ou seja, seria 20 vezes 7, mano É, realmente, cara, dá 140 personagens Atualmente, eu estou aqui com 18 personagens no meu inventário Ou seja, 140 mais 18 Que dá aqui, no caso, 158 personagens, meus amigos Então, cara, a gente vai ficar farmando aqui, mano Girando personagens Até juntar aqui 158 personagens, meus amigos Depois que eu juntar 158 personagens Aí sim, meus amigos, a gente pode transformar todo mundo em Shiny Depois Max Elite, depois Divine, mano Por aí vai, tá ligado, cara? Só coisa boa, meus amigos Inclusive, caramba, mano Cada um custa 1 QN, tá ligado, cara? Ou seja, ainda vai me restar aí, mano 150 e poucos QN ainda, tá ligado, cara? Isso é coisa boa, mano E aí dá pra gente guardar aí pra próxima atualização Mas enfim, meus amigos Bora começar aqui, mano Vai demorar um tempinho aqui girando, tá ligado? Inclusive, cara, tá com auto-open? Não tá com auto-open, mano Calma lá, cara Calma lá, que eu tenho que colocar aqui Na verdade, não é nem auto-open, tá ligado? É fast-open, mano Deixa eu vir aqui rapidão E ativar aqui o fast-open Ok, agora sim, meus amigos Bora lá, mano Vamos ver em quanto tempo Que a gente vai estar conseguindo aqui Pegar todos os personagens, tá ligado, mano Completar aqui o nosso time, tá ligado? Então, bora deixar girando aí E é isso, mano Inclusive, deixa eu clicar aqui Porque aqui eu consigo ficar vendo aqui Né, com os personagens que eu tenho Aqui na direitinha, tá ligado, mano? Então, cara Só deixar aí E bora ver, mano Bora ver, cara Opa, opa, meus amigos Finalmente Nossa senhora, mano Calma lá, cara Para de girar Nossa, para de girar Para de girar Nossa, perfeito, meus amigos Mano, finalmente consegui aqui Todos os personagens necessários Para a gente estar transformando aqui Em shiny, mano Mas antes disso, cara Deixa eu dar cada cliquezinho aqui, ó Estou dando 180.16sx, cara Deixa eu só fazer um testezinho aqui Rapidão, meus amigos Vamos aqui para Mobizing, mano E vou estar pegando aqui 14 personagens aqui de Mobizing, cara Mas você deve estar se perguntando Ah, mas por que você está fazendo isso, cara? Você está ficando maluco Tu pegou aí os personagens bem melhor Para que você vai pegar de Mobizing, cara? Eu quero fazer uma comparação, meus amigos Com os 20 personagens daqui E os 20 personagens lá de Fire Force, tá ligado, mano? Só para a gente ver se realmente é assim Tipo, vale a pena ficar pegando todos os secretos, tá ligado? Eu conheço 10 que vale a pena, tá ligado? Mas ok, mano Vou deixar de girar aqui só um tempinho, tá ligado? Só o tempo de pegar aqui, sei lá 10 personagens, tá ligado? Que creio que já seja o suficiente Na verdade, 14, né? Porque eu vou ter que fazer 2 shiny no caso dele também, né? Então, é, cara Mano, 2 segundinho, cara 2 segundinho, mano Ok, meus amigos Terminei aqui de girar, mano O que eu vou fazer aqui agora? Cara, tem como eu me jogar aqui na água, mano? Só para voltar lá do bagulho rapidão? Ou não tem como? Eu acho que tem, cara Nossa senhora, cara, perfeito Mas não vem aqui que travel agora E spawn a island E tá na hora, meus amigos Só que antes, né? Igual eu falei para vocês Vou transformar aqui 2 personagens que eu peguei aqui Em shiny, tá ligado? Que no caso são esses daqui Cadê meus personagens, mano? É, cara Na verdade, não dá nem para ver os personagens Então, ok Vamos ter que realmente fazer aqui Os craft shiny Mas aí é só fazer e não utilizar por agora, tá ligado? Mano, e por favor Que eu tenha acertado aqui nos cálculos, tá ligado? Porque se eu errei, cara Eu vou ter que voltar lá de novo No último mundinho Para girar tudo de novo, tá ligado? Pelo menos 2 já foi, tá ligado? Cara, de 20 já tem 2, tá ligado? Mano, isso aqui Cara, coisa boa, tá ligado? Mano, coisa boa Mas enfim, meus amigos Bora sair clicando aqui Em todo mundo Inclusive, cara Será que eu tenho realmente suficiente, mano? Ou será que eu errei aqui nos cálculos, mano? Ah, inclusive dá para fazer com isso aqui já, mano Então vamos fazer com ele aqui, ó 7 Na verdade são Nossa senhora, calma lá, mano Perfeito, 100% Ok, calma lá, calma lá Só falta mais um dele Então, ó 1, 2, 8 Nossa senhora, mano Eu peguei até mais Que que é isso, mano? Olha isso daqui, cara Acho que eu já estava com alguns guardados Talvez, não tenho certeza Mas enfim, 128% E ok, meus amigos Vamos vir aqui agora, mano E vamos equipar esses personagens, meus amigos Equipei 1 Equipei 2 Perfeito, cara Vamos transformar eles aqui agora Em Max Elite, mano E depois aqui em Divine, tá ligado? Só vamos vir aqui rapidão Em Campeões, né, mano? E beleza, mano Qual que é a máquina? Essa daqui, né? Perfeito Vamos vir aqui, ó Max Elite Nossa senhora, mano Eu já transformei esse já aqui Ah, foi que eu transformei já Então, cara Já vamos dar Max Elite logo para esse daqui Para ver qual a diferença de força deles, tá ligado? Mas vocês já viram ali a diferença de força De normal para normal, tá ligado, cara? E agora de Shiny para Shiny, tá ligado? Eu nem lembro quanto é que é Mas ok, mano Olha só essa diferença, cara Absurda, mano É literalmente o dobro de força, tá ligado? Cara, meu personagem novo aqui Tem literalmente o dobro de força, meus amigos Ou seja, se eu estou dando aqui Deixa eu ver, mano 180 DSX Provavelmente eu vou passar A conseguir aí 360 DSX, cara Esse daqui vai ser muito bom E se a gente utilizar ainda um burst de energia, cara Eu vou conseguir provavelmente Quase 1 SP por clique, meus amigos Mas ok, cara Vamos vir aqui, mano Max Divine E perfeito, meus amigos Agora está na hora do teste, mano Cadê meus personagenzinhos? Perfeito, vou equipar você Perfeito, vou equipar você Meus amigos A cada clique eu estou conseguindo aqui 200 SSX, cara Ou seja Na teoria, mano Quando eu conseguir aqui O time completo aqui Com esses secretos novos, cara Eu vou conseguir aqui, mano 400 SSX, cara E utilizando um burst de energia Eu vou conseguir 800 SSX, meus amigos Mas Isso é o que a gente vai ver daqui a pouco, mano Então, cara Bora começar aqui A transformar aqui Os personagenzinhos, né, cara Porque, mano Vai demorar, cara Vai demorar Porque não é 1, nem 2, nem 3, cara São simplesmente 20, mano Então, bora lá, mano Valeu, meus amigos Creio eu, mano Que tá faltando aqui Pouco menos de, sei lá 3 personagens Na real, cara Acho que eu calculei um pouquinho errado aqui, mano Calma lá, mano 100% Ok Na teoria, é pra estar no meu inventário 40 personagens Será que tá 40? Tá 41, cara Então, tá perfeito, meus amigos Aparentemente, é Ficou sobrando um aqui, né Acabei pegando um a mais Ah, foi realmente um a mais, cara Será que ele transforma, mano? Não transforma, né Perfeito Nossa senhora Mas se desse certo Mano, eu ia ficar um pouco bolado Tá ligado, cara? Porque, mano Eu tive que pegar 7 personagens de cada um Pra poder transformar, cara Aí eu chego lá com o personagem Plow Transforma em Shine, tá ligado? Mano, ia ser meio zoado Mas ok Vamos vir aqui agora, meus amigos E presta atenção, mano Aqui ele tá dando 150 milhões Em Shine, tá ligado, cara? Agora, em Max Elite Ele tá dando aqui Simplesmente Nada mais ou nada menos Do que 1.4 bilhões E vocês estão ligados Que o Divino Literalmente duplica O bagulho dele Tá ligado, mano? Ou seja Ele vai dar aqui Em torno de 2.8 bilhões Pra cima, tá ligado? No mínimo 2.8 bilhões Tá ligado, cara? Então, meus amigos Tá na hora do show Deixa eu dar mais uns cliquezinhos aqui Só pra ver, ó Perfeito 200 SX Isso por conta do evento de energia aqui, né? No caso, eu estaria dando aqui 100 SX, cara Mas vamos vir aqui Max Divine E ok, meus amigos Agora tá na hora do show, cara Na verdade Eu vou ter que ser excluído Esse personagem todo, cara Nossa senhora Mas vai dar trabalho, cara Mas ok, mano Bola começar Essa nova nova termina, cara Ó, perfeito Todo mundo selecionado Delete Ok, meus amigos Tenho aqui exatamente 20 personagens Em meu inventário, cara Vou dar aqui Uma equipe besta aqui agora E, meus amigos Esse é um novo timezinho Tá ligado, mano? Nossa senhora, cara Eu tô maluco pra ver logo aqui Quanto de bagulho que a gente tá dando Inclusive, mano Eu tenho aqui um burstezinho de energy Que daqui a pouco a gente vai utilizar Mas, meus amigos Mano, pode parar de enrolar, cara Vamos lá clicar aqui, mano 357.46 SX, meus amigos Por algum motivo, cara Não duplicou Que era pra duplicar Tá ligado, mano? Por algum motivo Não duplicou Porque se a gente tava dando 200, cara Na teoria era pra duplicar E a gente conseguir aqui, né, mano 400 SX Mas provavelmente Boa parte da força que a gente tem Não são os personagens Mas sim da gente mesmo, tá ligado? Comprando rank e auras Tá ligado, meus amigos? Mas ok Vamos vir aqui agora Por que interessa, mano Que é aqui, hein Eu acho que é TGO H-slind É aqui mesmo, cara Meu Deus, meus amigos Cara, vocês estão preparados? Vocês estão preparados pra ver Quanto que a gente tá conseguindo Essa paradinha daqui Inclusive, caramba, mano Tem um monte de gente aqui, cara Calma lá, mano Deixa eu utilizar aqui Primeiramente um energyzinho desse Ok A cada aquele que eu tô conseguindo 700 SX Cara 700 SX de dano Tá ligado, cara? Mano Pra derrotar aquele boss Isso aqui é 2 segundos, tá ligado? Mano Literalmente 2 segundos, meus amigos Mas ok, mano Vamos vir aqui agora, mano Ativar aqui E, meus amigos Nada mais e nada menos do que 34 SP, meus amigos 34 SP, tá ligado? Isso aqui é muita Mas muita coisa, meus amigos Inclusive, eu não tô nem clicando Tá ligado? Calma lá, mano Ok, mano Fui pegar aqui um autocliquezinho E agora, meus amigos Deixa aqui o autoclique aqui clicando Mano Olha isso, cara Com certeza, mano A gente consegue aqui O último rebite facilmente Tá ligado, cara? Inclusive, mano Eu tenho que dar uma olhada Pra ver quanto que a gente precisa Aqui de energy Pra comprar aqui O próximo rankzinho E mais uma coisa, cara Eu já ia me esquecendo Desse pequeno detalhe, mano Calma lá, cara Vamos vir aqui em travel E spawnar E, cara Eu vou guardar todo esse elixir, mano Que eu não tô nem um pouco afim De perder todo esse elixir de novo, cara Que eu deixei aqui uma noite inteira Farmando, mano Então, eu não vou perder mesmo, tá ligado? Porque eu vou colocar logo Nosso elixir aqui E deixar guardadinho aqui Pra próxima atualização, tá ligado? 200 QN, cara Eu não sei se vai dar não, tá ligado? Cara, sinceramente Cara, talvez eu precise Formar um pouquinho mais Sei lá, deixar uns 300 QN Aí eu acho que dá Pra próxima atualização, tá ligado? Mano, acho que no mesmo dia Da atualização A gente apertou os secretos, tá ligado? Mas ok Vamos vir aqui, meus amigos Eu preciso de 9.5 N de energy Pra vocês que não tem noção, mano Isso daqui é basicamente 1000 O, tá ligado? É literalmente isso 1000 O vezes 9, tá ligado, cara? Ou seja, mano Isso daqui tá impossível pra gente Não tem, não tem Mano, não tem condição Da gente conseguir isso, tá ligado? Mano, então O que é que eu vou fazer, meus amigos? De acordo com minhas pesquisas, meus amigos Aparentemente Se a gente ficar nessa paradinha aqui De energy Parece que a gente vai ganhando Muita, mas muita energy E provavelmente, meus amigos Nossa senhora, mano Estou ganhando bastante Minha fala pra vocês, tá ligado, mano? E provavelmente Aqui vai me render mais energy Em menos tempo do que, sei lá, mano Estando na paradinha de energy normal Farmando, tá ligado, cara? Porque isso aqui não é exatamente energy Seria força, tá ligado, mano? Ou seja, meus amigos Ó, estamos ganhando aqui, ó Perfeito Tem 840, 840, 840 Ok Vou dar cada cliquezinho aqui, ó 723 Ok Vamos vir aqui, ó 1, 2, ó 2, 2, 3, ok Então, 723 Agora já está 724 Ou seja, meus amigos Isso daqui aumenta E aumenta muito A nossa força, tá ligado? Então, meus amigos Eu acho que vou deixar uma noite toda Aqui, mano Farmando nessa paradinha, meus amigos E é, meus amigos Eu realmente vou fazer isso, mano Vai demorar um tempinho? Realmente vai demorar um tempinho, cara Mas relaxa, mano Eu vou estar dormindo Então eu não vou nem ver, tá ligado? Então, meus amigos Deixa o like Se inscreve no canal Não esquece que você está passando Aí na descrição Tá entrando no nosso servidor Discord Também nos grupinhos Do Ablox Porque eu vou ficando por aí, meu parceiro Então, até a próxima Valeu Falows E eu Fui